Tenho a vontade de comer alguma coisa que eu não sei o que que é. Não fique só na vontade. Chips e bom goce, os snacks da Nabisco. Crocante, salgadinhos e com um sabor mais gostoso que o outro. Fiquei na vontade. Snacks Nabisco, vontade que não tem hora. Nabisco! Fiquei na vontade.